E aí vem o jogo da volta do Botafogo, esse mesmo Botafogo maravilhoso aí. É, porque teve um hiato, né, de um mês, teve o jogo, aí ficou um mês... É, nós jogamos mais os jogos do... Do brasileiro, pra depois ter o... E aí o time já tava num nível melhor, já comecei, botei Amaral, já comecei a... Assim, o que eu achava que a gente tinha que melhorar, o Hernani fazendo gol, começou a fazer gol, coisa e tal. Aí veio esse jogo do Botafogo e eu falei, ó, eu sabia, o time melhorou, Maracanã, o Botafogo, eu tenho bom respeito, mas a torcida do Botafogo ficou encolhida, assim, num quarto, ficou do córnea pra lá, assim, apertado. E tava bonito o clima, tava bonito. Foi a primeira vez que eu botei o Paulinho do lado esquerdo. Isso aí, e ele acabou com o jogo. E aí ele, o Paulinho, a minha sorte, como eu tava no Flamengo há muito tempo, desde 2010, eu conheci as características, sabe, de todos os jogadores, as experiências que tinham tido com ele. Por exemplo, botou o fulano de meia, não deu certo. Toda gente, sabe, as experiências, a gente já sabia mais ou menos o que eles gostavam e o que não gostavam. O Paulinho era um cara que eu ficava olhando, ele treinava no tiro reserva, ele driblava os caras, o Léo Moura, 30 anos, sabe, o Léo Moura sofria com ele no treino. Ele, sabe, ele é de dois lados. E nesse jogo com o Botafogo, o Gilberto, era o que apoiava muito, muito. O Gilberto tava até no Benfica, acho que foi no Benfica. É, acho que foi no Benfica. Até no Benfica. Isso. E o André, o André veio de meia esquerda, e no jogo contra, acho que foi contra o Bahia. O João Paulo machucou, e não tinha outro. Aí eu botei o André no jogo mesmo. Ele de lateral, a posição que ele começou, né, joga o João. Aí no intervalo, foi no mais com o primeiro tempo, o João. Aí no intervalo, o André, pô, pessoal, eu não jogo mais, né. Falei, pô, André, pô, eu não posso, o único que pode botar é você, cara. Aí eu, pô, eu não tenho mais, sabe, aquele negócio de vai e vem, pô, isso, lateral, me apoia, né. Aí eu falei, vou botar, vou botar, deixa que eu vou dar um jeito. Aí pensei, aí pensei, pensei, conversei com o Cantarelli, né, que tava comigo, conversei com uma comissão. Falei, vou botar, vou tentar o Paulinho. O Paulinho jogava de lateral direito, entrou com o mano de lateral direito, naquele dia que saiu o gol do Elias contra o Cruzeiro. E o Paulinho, onde botava, ele jogava, assim, sabe, aquele cara... Faz tudo do time. Faz tudo. Falei, chamei o Paulinho, e não dá, deve treinar, joga domingo, o jogo do Botafogo era na quarta. Aí falei, Paulinho, agora é o seguinte, vem cá. Aí expliquei, o Gilberto, e o André, se eu te botar do lado esquerdo, você dá uma mão pra ele lá do lado esquerdo, porque o Paulinho é um cara que ele ia, voltava, etc. Pô, professor, se eu me botar, eu jogo. Sim, eu acho legal o cara que se propõe a fazer a coisa assim, que não fica pensando, ah, isso aí é ruim pra mim, sabe, não, vou ajudar, não tenho, não. Falei, mas o cara não tem um problema, eu não quero você correndo atrás de Gilberto. Eu quero que você faça o que você faz no treino, o que eu vi que você fazia com o Léo Moura, que faz, não, assim, no sentido de, sai sofrer. Pra cima. Ah, a pessoa pode deixar. Falei, pode, posso, faz o que você quiser, faz igual no treino, cara, que você, ah, pode deixar. Aí foi o que deu naquele 4x0. Bom, foi ele e aquele dia. Aquele dia foi quando eu, assim, a gente percebeu que tinha montado uma equipe que seria mais ou menos a titular pro resto do ano. E aí E aí